Só no Brechó João e Maria você vê um look como esse, paga barato todo dia. Olha só quanta opção tem nessa loja e faz qualquer negócio, hein? Vende, troca, faz qualquer negócio aqui no Brechó João e Maria. Chega pra cá, dá uma olhada no look da Raquel, gente. Cinto, macacão, perfeito. Rosa, fala pra gente o preço desse look, Márcia. Só 25 reais. Não, repete pra mim. Só 25 reais. Gente, ainda aceita cartão, cheque, faz qualquer negócio. Agora, Márcia, chega pra cá. Deixa eu mostrar o seu look e fala o preço dele pra gente. R$ 29,90. Só R$ 29,90? Só R$ 29,90. Tem certeza disso? Ai, absoluta. Gente, só no Brechó João e Maria você paga barato todo dia. E tem presente pra você levar pra molecadinha. Olha só, cada camisetinha linda. Só R$ 14,90 cada uma dessas peças. R$ 14,90. Brechó João e Maria, aonde fica, Márcia? Major João Batista França, 26, 36. E o telefone daqui? R$ 30,16, 10,21. Vem pro Brechó João e Maria, que é barato todo dia. Vem pra cá.